Rio de Janeiro, quem vem aí é o Marco Túlio. Luta difícil pra isso aí, pro Márcio Túlio, que apesar de ter a luta em pé como ponto forte, ele treina mais, principalmente, boxe e muay thai, pode ter na luta de chão um caminho melhor, um nível bem alto, já até vou relembrar uma historinha do Alcides aí que... na entrada dele. Eu falei Marco Túlio, né? Perdão, Márcio. Márcio Túlio, tá aí o guerreiro. Aí o Márcio Túlio na tela do Sport TV Combate. Aquela checagem geral antes da entrada do atleta no hexágono do Xoto Brasil. Recebendo a vaselina no rosto. Checagem nas luvas, na vantagem, protetor bucal, coquilha, tudo certo, lava ele. Márcio Túlio vai pra mais uma guerra, pra mais uma batalha. Ele vai se posicionando no córner azul. Nova casa da nova união. Tá aí no Zoom, vamos lá buscar o Alcides Nunes. Tá aí, grande Alcides. Outro guerreiraço da nova união. Você acompanhando aí em todo o Brasil, o Xoto Brasil, número 75. Você acompanhando em todo o território nacional. É o melhor do MMA nacional, um dos principais eventos no calendário brasileiro do MMA. A mistura de artes marciais, o esporte que mais cresce no mundo. A nossa imensa família do MMA, sempre ligada, sempre prestigiando as transmissões do combate. Hoje, aqui na dobradinha campeãs do Esporte TV Combate. Fala, Lu. O Alcides está treinando intensamente a luta olímpica, o wrestling, né? E jiu-jitsu pro MMA, mas ele é um cara da trocação, prefere a luta em pé. Já venceu várias competições de Muay Thai, é explosivo na troca de golpes em pé. Tem uma boa distância de luta, controla bem a distância. Uma curiosidade, já falamos aqui, mas faz tempo já, né? Foi ele que tirou o José Aldo da luta contra o Conor McGregor no UFC 189, 189. Ele treinando com o José Aldo, acertou um chute rodado, fraturou a costela do Aldo. Claro, treina uma coisa, mas aí dá pra ter uma ideia de que ele é duro em pé, né, Rojas? Pois é. Acabou que o Chad Mendes entrou no lugar do Aldo, foi derrotado e depois, posteriormente, tivemos aí a luta do Aldo com o McGregor, que não foi muito boa pra gente, mas faz parte. Ai, Alcides Nunes. E vamos conferir os números dos dois atletas. 31 anos tem o Túlio, 28, o Nunes. 70.6 contra 70.1 de peso, 1,80 contra 1,86 de altura. Números de Márcio Túlio e Alcides Nunes, que vão se enfrentar agora no peso leve. Alô, Ailton Jacaré. Senhoras e senhores, esse é o Itchim, pesando, 70 quilos e 600 gramas. Ele que tem 31 anos de idade, 1,80 de altura. O cartel profissional de MMA, 3 vitórias e 1 derrota. Praticante Muay Thai e Boxe. Natural de Belo Horizonte. Senhoras e senhores, ele é Márcio Túlio. E o seu adversário no corner vermelho da equipe Nova União. Pesando, 70 quilos e 100 gramas. Ele que tem 28 anos de idade, 1,86 de altura. O cartel profissional de MMA, 7 vitórias, 1 derrota. Praticante de Muay Thai e Wrestling, natural do Rio de Janeiro. Senhoras e senhores, ele é Alcides Nunes. Senhoras e senhores, o árbitro central. Vamos lá. Três rounds de cinco minutos. O peso leve, 70 quilos e 300 gramas. O Alcides está lutando com detalhes vermelhos. Nas luvas. Chute frontal do Alcides. A resposta do Márcio Túlio. Opa, chute forte, hein? Explodiu nas costelas do Márcio. Chute frontal agora. O Márcio responde com o Guébio cruzado de esquerda. Outra vez o chute frontal do Márcio. Trabalha a tua distância. Vamos balançar essa cabeça e o texto pra baixo. Os dois atletas vão se experimentando ali. São os primeiros movimentos. Swingão de esquerda no Márcio. Vamos ver a resposta do Alcides agora. Escapuliu pro lado certo o Alcides. Fugindo do chute. Ou melhor, o Márcio fugindo do chute do Alcides. Chute baixo agora do Márcio. Parte externa da coxa direita do Alcides. Entra cruzando a esquerda, cruzando a direita. Recuou o Alcides. Aí o Superman punch de esquerda do Márcio. Ou melhor, do Alcides pra cima do Márcio. Aí a resposta agora sim do Márcio. Veio com tudo pra cima, cruzando os golpes também. A esquerda e a direita não achou nada. Chute baixo. O Márcio é bem explosivo em pé, mas o Alcides tá ligado. Sai do raio de ação rapidamente. Olha aí, o Jébio direto. Direto de esquerda entrou. Outra vez Jébio direto. Combinação do Alcides Nunes pra cima do Márcio Túlio. Aí o Superman punch de esquerda. Cruzou. A esquerda também o Márcio. E a galera, a torcida do Alcides Nunes marcando presença. Incentivando o atleta. O Márcio Túlio vem pra dentro. De novo o Jébio direto. É, mas parece que o Alcides aos pouquinhos tá pegando o tempo do Márcio. Já tá conectando golpes, hein? Ó, lá em cá, buscou o clinch. Entra com a joelhada. O Alcides leva. O Márcio Túlio pra grade. Conectando vários golpes, mais do que no início do combate. Parece que o Alcides deu uma mapeada já no Márcio Túlio. Que ressalta, é explosivo, é perigoso. Forte. Opa, acusou a joelhada ali na região genital. O Pedro Arderdinho mandou seguir. Recebeu a joelhada foi o Alcides Nunes. Vamos nessa. O árbitro é que... É que determinar o momento de parar a luta, né? Outra vez a joelhada do Márcio Túlio, mesmo na grade, com pouco ângulo. O Alcides tenta manter o Márcio com as costas na tela. Agora ele tenta se proteger das joelhadas também. Vamos lá. Essa câmera ali, agora junto à grade. Olha a joelhada do Márcio Túlio e a intervenção do Eduardo Ardipo. Vamos lá. Um minuto e meio para o final do primeiro ação. Chute. O Márcio Túlio pegou na coxa do Alcides. Cruzou à esquerda. O Márcio Alcides também na sequência. Olha aí a mão direita do Márcio entrou. Encruzado de esquerda, perigoso. Chute baixo. Vamos ver. Reta final do primeiro assalto. Superman punch de esquerda do Alcides conectado. Boa sequência do Márcio Túlio. Menos de 30 segundos. Alcides consegue buscar o clinch. Levou o Márcio Túlio para a grade. E a torcida inflamada. A galera torcida aí do Alcides Nunes marcando presença e fazendo uma tremenda festa, hein. Só passa a pera à esquerda, Márcio. E aí cruzou à esquerda mesmo com pouco ângulo. O Márcio Túlio consegue tocar o rosto do Márcio Túlio e Alcides Nunes. Menos de 10 segundos. Vai terminar o primeiro round. Em cima do lance do Eduardo Erdi. Chute baixo do Márcio Túlio. Foi o último golpe. Nesse primeiro assalto. Um minuto de intervalo para Márcio Túlio. Alcides Nunes. Vamos à recuperação de imagens com os melhores momentos. E análise do Luciano Andrade. Bom primeiro round. Bem disputado. Os dois mostraram uma boa técnica. Principalmente o Alcides. Que depois do primeiro minuto. Primeiro minuto e meio. Deu uma mapeada no jogo do Márcio Túlio. Que é bem explosivo. Pegou a distância. E passou a conectar mais golpes. Então está aí. Venceu 10 a 9. E o Márcio Túlio luta contra a torcida também. O Alcides está em casa. E é complicado, né, Rods? O pessoal ali numa hora, em determinado momento, já estava chamando o Márcio Túlio de corcunda. As provocações. Tem que ter concentração. Senão, acaba prejudicando o desempenho na luta. Não pode entrar no clima da galera. E é esse bom momento do Márcio Túlio. Olha lá. Meio que desequilibrado. Pegou o golpe. O Alcides, mas se recuperou. Com o apoio da grade, né? Se não tivesse a grade ali, ele estava catando um cavaco ali, meu amigo. A gente viu aí. O Alcides foi melhor. Mais preciso. Mas o Túlio é um cara explosivo. E já vimos hoje também, né? Basta, às vezes, um momento, uma explosão. Conectar um golpe ou... Bom, acaba a luta. É isso. Já estamos acompanhando o segundo round. No total de três programados para esta aqui. É a penúltima luta. Um cruzado de esquerda do Márcio Túlio. Estão se enfrentando aí o Márcio Túlio e o Alcides Nunes. Essa luta acontece no peso leve. Você viu a joelhada aí do Alcides. Alcides buscando o clinch de novo. Aplicou a queda e caiu por cima. Alcides está com detalhes... Vermelhos nas luvas. Está aí por cima. Alcides Nunes. Esse, para mim, era um bom caminho para o Márcio Túlio tentar derrubar o Alcides. Ele não tentou na luta. O Alcides conectou um bom golpe. Foi com muita velocidade para cima. Entrou em queda no tempo certo. Está aí. Tem tudo para... Abre já bem o segundo round, o Alcides. É aquela história. Por mais que o lutador seja técnico, teoricamente, nunca é bom lutar por baixo do MMA, né? A princípio, pelo menos. Não sei que seja um jacaré da vida, um Demi Amaia. Aí é outro papo. Fora da curva, né? Ainda por cima, o Alcides. Aí no detalhe para você. Agora a imagem ali do alto. Vai batendo o punho direito. Consegue se defender mais uma vez o Márcio Túlio. Aí do outro lado agora. A imagem, a câmera lá do outro lado do hexágono. Colocando pressão, Alcides Nunes. Golpeando com o punho direito. Agora a imagem junto à grade. Tenta a cotovelada. Outra coisa também, Rodson. Pois não, Luciano. O Alcides é especialista na luta em pé. Ele conseguindo vantagem no chão, mesmo que não chegue a um nocaute técnico, ou uma finalização, o cara que está por baixo vai cansando. Ó, ó. A sequência de cotoveladas do Alcides em cima do Márcio Túlio. Tá, ele pode chegar a um nocaute técnico, mas caso não chegue, quem está por baixo faz muita força. Então se o Márcio Túlio ficar muito desgastado, já está ficando e fizer muita força por baixo, posteriormente a luta voltando em pé, ele vai perder velocidade, vai perder precisão, vai perder potência nos golpes, o que facilita para o Alcides em pé. Se a luta voltar para o alto. E o que acontece? O Márcio Túlio ali por baixo tentando travar, tentando grampear o Alcides. É evitar que o Alcides por cima faça postura, mantenha a coluna ereta e tenha ângulo para conectar os golpes no ground and pound. E nisso aí vai gastando isometria, fazendo força com os braços, que pode faltar depois na luta em pé. Se voltar em pé, né? Pode ser que termine aí. Pois é. Olha lá, mão com mão, tentando travar a nuca do Alcides. O Márcio Túlio ali por baixo. Pode parecer que não, mas isso gasta muita energia. É muita contração muscular ali. Menos de dois minutos para o final do segundo round. Ainda por cima o Alcides Nunes, colocando pressão. Você vê que ele tenta entrar com a cana do braço ali no rosto, no pescoço. Agora o golpe de esquerda é conectado. Olha aí o sofrimento do Márcio Túlio, ó. Imagina um minuto e quarenta aí. É uma eternidade para o atleta que está ali por baixo. Olha lá. O caboclo não tem ângulo para respirar, fica meio amassado, meio amarrotado ali junto à grade. tenta travar o companheiro que está por cima para evitar os golpes. O gás vai embora, a resistência física vai embora. O cara para estar ali tem que ser muito bem treinado, muito bem preparado, física e psicologicamente. Olha lá. Situação complicadíssima. Aí parece que está soltando a bandagem ali da... da luva, não. Bom, enfim. Menos de um minuto para o final do segundo round. Tenta cotovelada, tentou cotovelar do Alcides Nunes. Bandagem do Alcides, Rojas, é isso? Bandagem é do Alcides, é o que está por cima. É, eu tive a impressão ali da mão esquerda, mas não deu para ter certeza. É, o árbitro tem que estar atento, né? Se estiver soltando a bandagem, tem que parar a luta, tem que acertar a bandagem. Trinta segundos. Para o final do segundo assalto, a intervenção do Eduardo Herdi. Gentilmente reconduz os dois cavaleiros ali de pé. Vamos lá. Vinte segundos. Vai terminar o segundo round. Olha, esse direto de esquerda. Mais um. Opa, trocação franca agora. Chute baixo do Marco Túlio. A bomba de direita entrou. Alcides foi para o chão. Olha aí a sequência. Outra reviravolta. E o final do segundo round. Impressionante. Na hora que o Márcio Túlio ia dando a volta por cima, pelo menos não terminou o segundo round por baixo, sendo golpeado o Márcio Túlio. Um minuto de intervalo. Vamos lá com a análise e a pontuação do Luciano Andrade, que vai aparecer aí na sua tela. Recuperação de imagens. Fala, Luciano. Vitória clara do Alcides. 10 a 9. Se tivesse sido mais contundente quando esteve por cima no chão, poderia ter conquistado um 10 a 8. Márcio Túlio reagiu no final. Vamos ver o replay. Tive a impressão que o Alcides, na hora ali, ele se machucou. Quando chutou ali. E por isso que ele foi ao solo. Mas vamos ver aí na recuperação de imagens. Acho que deu um chute, não bateu no lugar certo. Acho que doeu, Rod. Por cima. Acho que nesse momento, chutou. Não, pisou errado. Pisou errado. Daquele brousse. Pisou errado. Na hora que o pé estava voltando, depois do chute. É isso. Tudo certo para o terceiro e último assalto. Penúltima luta do Chotô Brasil, número 75. Márcio Túlio e Alcides Nunes. Aí o... Direto de esquerda, aplicado pelo Alcides Nunes. Olha, abaixou a cabeça e veio com tudo para cima o Márcio Túlio. O Márcio está com detalhes azuis nas luvas. Os dois estão com calção branco. A joelhada do Alcides Nunes. Inverte a posição. O Márcio Túlio. E vai aplicando as joelhadas ali na coxa do Alcides Nunes. Essa luta acontece no peso leve. 70 quilos, 300 gramas. Aí o Alcides deu um chega para lá no Márcio Túlio. Quase que leva a joelhada de encontro. Dá uma blitz. Agora o Alcides Nunes. Tenta atacar as duas pernas do Márcio Túlio. Vamos ver se bota para baixo. Olha aí tentativa de queda. Botão para baixo. Na categoria. Fecha a guarda. O Márcio Túlio ali por baixo. Outra vez. Passar pelo menos. Sensação de déjà vu. Do Márcio Túlio ali por baixo. Na situação complicada. Olha lá. Já abre na frente o Alcides. Mostrando cada vez mais a cada luta que está aumentando a sua versatilidade. É um cara da trocação, mas tem melhorado muito no chão. Não acabou, né? Está caminhando para uma vitória dele. Mas não dá para ninguém cantar a vitória antes da hora. Mas é um cara que sendo mais lapidado, melhorando em algumas coisinhas, ele vai ter carreira internacional, Rose. Para o pessoal ficar de olho. No Alcides Nunes. Segue por baixo aí o Márcio Túlio. Alcides Nunes segue colocando pressão. Márcio Túlio tentando... Estava tentando com o pé no quadril fazer o mínimo de domínio possível ali por baixo. O adversário. Agora ele segue travando a nuca do Alcides Nunes. Olha lá. O tempo inteiro é para evitar que o Alcides faça a postura, mantém a coluna ereta e desfira os golpes de cima para baixo. Por enquanto ele vai golpeando as costelas do Márcio Túlio. É, a luta vai ficando muito parada. O Alcides deveria brigar para conseguir ficar ereto, como você falou, e ter um ângulo melhor para acertar golpes mais potentes. Assim, golpes curtinhos, não machucam muito. Vai acabar a luta sendo interrompida pelo árbitro. Chegamos na metade aí do terceiro e último round. Que talvez seja o objetivo do Márcio Túlio segurando o Alcides, né? Aí cabe ao árbitro ter essa atitude que ele teve agora. O João é reconduzir os dois atletas de pé, o Eduardo Herdi. Vamos lá. Vamos ver se a gente tem agora um pouco mais de movimentação. Jogou a bomba de esquerda. O Alcides não achou nada. Aí o Márcio Túlio veio para cima. O Alcides tenta atacar as pernas, o Márcio Túlio leva a melhor, foi pras costas. Vamos ver se ele vai tentar derrubar. Tentou desequilibrar o Alcides. O Alcides já correu pra grade ali, ó, pra buscar o apoio, pra evitar a queda. E aí foi um erro técnico do Alcides, né, que passou do ponto ali na posição, deu as costas pro Márcio Túlio, que aproveitou, tá aproveitando. Já colocou o gancho, a perna direita. Vai tentar desequilibrar o Alcides laça, o braço direito do Márcio Túlio, ali pode pintar um ataque, uma chave de braço. Vai tentando o ataque, acabou sendo desequilibrado, foi posto pra baixo. O Alcides Nunes, mas não abriu mão da pegada no braço direito do Márcio Túlio. Exatamente, ele optou por permanecer com o braço grampeado e, ao invés de defender a queda. Ele tá tentando aí. Tá piorando a situação, o Túlio tá defendendo, mas tem jogo ainda aí, Rod. E a chave de braço tá encaixada. Só que é o seguinte, o de baixo tá atacando, mas pode ter uma inversão ali. E o Márcio Túlio atacar também, pegar... Opa! Opa! Acreditou na posição. Inversão, o Alcides não conseguiu finalizar, não conseguiu a finalização na chave de braço, mas pelo menos conseguiu a inversão, né, Luciano? Não teve a inversão do Márcio Túlio, que poderia girar pra uma chave de braço, pro Armilocchi, mas teve a inversão do Alcides, que no final das contas a Kimura serviu pra isso, pra ele ficar numa posição de vantagem. Tem isso também, né? É muita técnica, né? Lembrando que essa Kimura, quando você está dando as costas pro adversário, foi consagrada pelo Kazushi Sakuraba no Pride. Já pegou alguns assim, né? O pessoal era surpreendido nessa. Pois é. Menos de 10 segundos, vai terminar a luta. E aí está a intervenção do Eduardo Verdi. Fim de papo foi pra conta. A penúltima luta, chutou o Brasil número 75, no peso leve agora, Márcio Túlio e Alcides. No combate, o Márcio Túlio faguerrido, raçudo, levou o perigo ao Alcides em alguns momentos, porém o representante da Nova União venceu os três rounds claramente, é um cara da trocação, inteligente, estrategista e mostrou evolução no chão. Então, o Alcides está aí, venceu a luta e está em ascensão na carreira. Aí, aquele momento em que estava por baixo o Márcio Túlio, levando um tremendo atraso ali, ó, sufoco do Alcides Nunes. Aí o Márcio Túlio veio pra cima. Imagens recuperadas na câmera lenta. Aí deu mole ali o Alcides. O Márcio Túlio foi pras costas e aí aquela inversão, ó lá. Atacando o braço. O Alcides Nunes estava por baixo, conseguiu inverter no ataque na chave de braço. Vamos pro resultado? Vamos ver quem venceu a penúltima luta do XOTO Brasil 75? Vamos lá. Senhoras e senhores, após três rounds de cinco minutos, na decisão dos juízes laterais, 29, 28, 29, 28 e 30, 27, por decisão unânime, o vencedor é Alcides Nunes! Na decisão unânime, deu! Valeu, família! Vamos junto, da equilíbete! Vamos junto, valeu, Alcides! É isso aí! O intervalo é rápido, na sequência tem... Gaston Manzur! O intervalo é rápido, na sequência tem... Obrigado.